Se a coragem é contagiante, seja contagiado. Se os dias mais ousados estão para chegar, o futuro mais ousado ainda não foi escrito. A história mais ousada ainda não foi lida. O presente mais ousado ainda não foi dado para o mais despreparado dos corações. A mais ousada resposta para um engano é a que mostra o quanto você é esperto. O e-mail mais ousado ainda não foi aberto. O aplicativo mais ousado ainda não foi comprado. O arquivo mais ousado ainda não foi baixado, sem pensar duas vezes. Sim, a vida mais ousada está lá fora. E quando for atrás dela, lembre-se, às cegas você pode encontrar algum problema. Mas é ousando que encontrará a recompensa. Já vem outro lado. Mais é Bill Trump, Somos anos atrás,